O que é o rapaz? Então, tudo já, o que é o rapaz? No mundo, oi, oi! Eu também, eu também, eu também... É o Danca, o Danca, o Danca... Eu também, eu também, eu também... É, o Danca... É, a Danca, o Danca, o Danca, o Danca... O peito abaixo do chum, vermelha barriga de caixa, caixa, caixa. E aí E aí Isso tá showjita É E aí 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 Boa, Boa, Boa! 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 Boa, Boa!